Finalmente chegamos a fevereiro de 2024 e esse ano tá prometendo bastante porque temos vários filmes de terror pra estrearem nos próximos meses. Filmes até que não foram anunciados no calendário oficial, então que vão aparecer no decorrer do ano, mas os que já foram anunciados e os que me deixaram ali entusiasmado pra assistir, eu coloquei nessa listinha de hoje porque vamos falar sobre filmes de terror que estreem no 2024 e que você tem que colocar ali na sua listinha, no seu radar. Alguns desses filmes já tem distribuição confirmada aqui pro Brasil, alguns tem até data de estreia, outros não tem, outros só tem data de estreia e confirmação pros Estados Unidos, mas a gente vai sempre dar um jeitinho de assistir o filme de terror, né? O que a gente sabe dos macetes pra assistir o filme quando não chega aqui no Brasil. Então é isso, mas eu sempre prefiro assistir quando chega aqui. Então se chegar aqui no Brasil, vou dar preferência pra assistir aqui. Mas se ficar enrolando demorar, paciência meu amigo, eu não tenho tempo pra perder, não consigo esperar e é isso. E antes de começar a falar sobre essa lista, não esquece de colocar a sua lista dos filmes que você tá empolgado lá nos comentários. Vocês podem até responder a minha própria lista, colocando se vocês estão ou não empolgados pros filmes que eu vou falar. Então coloca lá, coloca até seu top 3 de filmes que você tá mais animado. Essa minha lista não vai ser um ranking, tá? Eu vou colocar filmes realmente em ordem aleatória, porque eu tô animado pra todos esses que estão aqui. Alguns estão animados mais do que outros, mas isso vai ficar no mistério. Ah, e não esquece de clicar no like também que é muito importante, se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de série de filmes e vamos para a lista. Vou começar com o filme Lisa Frankstein, que estreia dia 9 de fevereiro. Essa semana chega nos cinemas lá dos Estados Unidos. E eu estou puto da vida que a Universal não trouxe esse filme pro Brasil, não tá no calendário deles. Olha, gente, eu tô pistola. Porque esse filme parece muito bom. É da mesma diretora de Garoto Fernal, a Diablo Cody. E eu achei um crime eles não terem trazido. Principalmente porque esse filme se passa no mesmo universo de Garoto Fernal. E eu sou apaixonado por Garoto Fernal. E também temos aqui a Catherine Newton interpretando a protagonista. E o Cole Sprott interpretando o seu parceiro ali de cena. E essa comédia de terror gótico vai abordar a história da Lisa, que é uma garota meio reclusa, que acaba meio que trazendo de volta a vida um pretendente que ela amava. Só que ele volta numa espécie de Frank's Tale. Ele volta ali prestando de partes de corpos pra eles regenerar por completo. E a Lisa vai meio que eliminar algumas pessoas pra pegar as partes que ela precisa. Uma coisinha boba, sabe? Quem nunca? Ela só quer tornar ele o namorado perfeito pra ela. Ai, gente, uma apaixonada, né? Uma emocionada. Eu entendo ela. É só assim também. Tô bem empolgado pra Lisa. E, assim, por enquanto não tem estreia aqui no Brasil confirmada. Mas darei meu jeito de assistir logo mais. E agora passamos pra The Watchers, que estreia aqui no Brasil no dia 6 de junho. Então tem estreia confirmada, graças ao bom Deus. E o filme é dirigido pela Emichana Shyamalan, a filha do M. Night Shyamalan. O mestre ali dos filmes que bugou a nossa cabeça, se eu posso assim dizer. E esse filme é estrelado pela Dakota Fanning. E ela vai interpretar uma mulher que fica presa ali numa floresta na Irlanda. E essa tal floresta é muito misteriosa. E do nada ela encontra ali três outras pessoas que tão ali sendo perseguidas por uma criatura estranha. Que, assim, ninguém sabe o que é, mas sabe que é mortal. E esses quatro personagens vão ficar tentando se esconder ali na floresta. Principalmente à noite, quando o ataque realmente ocorre. E a gente vai ver aí o desenrolar dessa história. Tô empolgado. Se ela for uma diretora igual o pai dela, que sabe criar cenas de tensão muito boas. Esse filme, então, vai acabar entregando bastante. E também, eu acho até bom lembrar que Trap, do M. Night Shyamalan, estreia no dia 1º de agosto aqui no Brasil. E é um filme do M. Night Shyamalan, que não tem sinopse. A gente não tem informação até o momento. Porque vocês sabem o quanto esse cara ama o mistério. Ele ama até o mistério pra anunciar o filme dele. Então, do nada, vai sair algum anúncio, vai sair algum spot, alguma coisa, algum teaser. E a gente vai entender sobre o que vai ser esse filme novo dele, que é Trap. Mas, por enquanto, a gente não tem informações. E é isso, né, gente? Vamos aguardar os próximos capítulos. Agora, esse daqui, que é o Lugar Silencioso, o primeiro dia, eu tô com as expectativas nas alturas. Ele estreia no dia 28 de junho aqui no Brasil, nos cinemas. E ele é um spin-off da franquia original de O Lugar Silencioso. E a Lupita Nyong e o Joseph Quinn vão interpretar os protagonistas, que basicamente vão estar ali no começo de todo o caos da invasão, né, que rolou na Terra, no planeta. Que acabou trazendo aquelas criaturas estranhas que atacam depois de ouvir algum som. Por enquanto, a gente não tem muitas informações, mas eu imagino que vai ser algo legal. Principalmente porque a temática do filme, com essa meio que invasão, é algo que eu adoro. E o elenco tá bom. Confio na produção do John Krasinski, que também foi idealizador lá dos dois primeiros filmes. Então, é isso. Põe minhas mãos no fogo pra falar que eu acho que esse filme vai ser legal. E por falar em filme legal, eu sou um grande fã da franquia Alien. Quem já viu vídeos anteriores e vídeos lá no TikTok, sabe o quanto eu amo a franquia Alien e Alien Romulus. Que estreia no dia 16 de agosto nos cinemas aqui do Brasil. É basicamente o estilo de filme que eu amo. E o mais legal é que eles pegaram uma proposta interessante de situar esse filme entre Alien e Aliens, que é o segundo filme de Alien. E eles trouxeram a Isabela Mercer pra ser uma das protagonistas. Ela é uma queridinha de Hollywood ultimamente, todas as mãos dela. Eu, pelo menos, gosto dela. Ela vai até Madame Téia. Espero que Madame Téia não seja uma bomba. E ao lado dela, teremos a Kylie Spelling, que também é muito promissora em Hollywood. E eu sinto que a vibe desse filme vai ser um pouco mais juvenil do que os outros filmes da franquia. E eu acho que isso pode ser um tiro no pé ao mesmo tempo, que também pode ser muito bom e refrescante. Mas o ponto é que eu confio muito no diretor Fad Alvarez, que dirigiu A Morte do Demônio, lá de 2013. Ele sabe capturar bem as emoções dos personagens, sabe capturar bem todo o ambiente, coisa que Alien precisa muito pra funcionar. E assim, a gente não tem muitas informações sobre o que a gente pode esperar desse filme. Mas eu tô botando ali também muita esperança que vai ser um filme da hora. E é claro que eu precisava trazer nessa lista Beetlejuice 2, um filme que absolutamente todo mundo que assistiu Fantasmas se Divertem tá esperando. Porque Fantasmas se Divertem marcou a minha infância. Assisti no SBT várias vezes e assisti recentemente. E esse filme continua maravilhoso. E o filme vai ser situado 35 anos depois do filme original. Mas ao mesmo tempo a gente vai ter o retorno da Wynonna Ryder, do Michael Keaton. E teremos a adição da maravilhosa da Jane Ortega, que é a queridinha de Hollywood, né? Os jovens estão dominando Hollywood, né? E eu tô feliz com isso, porque são jovens muito talentosos. E o filme estreia no dia 6 de setembro nos cinemas aqui do Brasil. Tô empolgado pra assistir pra ver o que vai rolar. Será que vai ser legal? Será que não vai ser tão legal? O que vocês acham? Coloquem nos comentários. Agora eu passo pra Jogos Mortais 11, que antes não era o meu queridinho. Principalmente porque eu já tinha assistido alguns filmes dessa franquia e tava decepcionado. Mas eu fui assistir aí os primeiros filmes, fui dar uma chance de novo pra franquia. Assisti o décimo, fiquei impressionado porque o décimo é muito bom. Então assim, imagino que o Tobey Bial vai retornar pra esse 11 pra ser o protagonista, pra fazer novos joguinhos aí com as pessoas. Qual vai ser a vingança dessa vez? Não sei. Mas sei que esse cara é bom em se vingar, é bom em fazer armadilhas que deixem a gente agonizado. E Jogos Mortais 11 provavelmente vai entregar isso. Não sendo igual ali aquele 3D, igual aqueles ruins que tão no meio, né, dessa franquia. Já vai ser gratificante. Até agora a gente não tem muitas informações e o filme vai começar a ser gravado logo mais. E ele tem previsão de estreia pra setembro desse ano. Mas será que vai lançar em setembro? Até então não sei. Agora vamos falar de Sorria 2, que estreia 18 de outubro nos cinemas. E vai ter a Naomi Scott como protagonista. E numa sinopse vazada falaram que ela vai interpretar a Queen, uma cantora que tava em turnê, tentando superar o seu vice-substâncias. E a entidade maligna do sorriso vai se pregar nela e vai fazer ela ali meio que ficar paranoica. E o Kyle Garnett, que interpretou o Joel no primeiro filme, vai retornar. Até porque a gente vê que o Joel, né, no primeiro filme meio que pega essa entidade do sorriso no final das contas. E a gente vai ter o Lucas Cage como parceiro de cena da Naomi Scott durante o filme. E assim, se o filme for tão bom quanto o primeiro, porque eu adorei o primeiro Sorria, eu achei que foi um filme muito eficiente, eu já vou ficar feliz. Então em outubro estarei sentadinho na cadeira do cinema pra assistir essa sequência. Que por um lado foi um pouco desnecessário, o primeiro já era muito bom sozinho. Mas, ao mesmo tempo, vou ver o que vai dar ali. Espero que seja legal. E agora vamos falar de Nosferatu, que estreia no Natal, no dia 25 de dezembro. Dan-dan-dan! Esse filme vai ser uma adaptação do clássico Nosferatu, lá de 1922. E a gente vai acompanhar a história de um vampiro que quer comprar uma casa ali na Alemanha, só que ele acaba se apaixonando pela esposa do corretor. Eu imagino que vai ser interpretada pela Lily Rose Dab. E o filme tem o Bill Skargard no elenco, William Dafoe, Nicholas Holt interpretando outro personagem no universo de vampiro, né, porque ano passado teve o Renfield. E o filme foi dirigido por nada mais nada menos que o Robert Eggers, responsável por A Bruxa, O Farol e diversos outros filmes cult, assim, sabe? Aqueles filmes cabeça. Eu tenho medo que esse possa ser aquele filme muito cult pra mim, sabe? Aquele filme que não tem farofa, que vai ser aquele filme, tipo, vou pensar, vou sentar aqui pra pensar e raciocinar sobre tudo que estou vendo. Mas pode ser um filme divertido também. Estou um pouco preocupado com esse, mas ao mesmo tempo empolgado. E por falar em estar preocupado e empolgado, e também por falar no Bill Skargard, ele estará em O Corvo, outro filme de terror que lança esse ano. E ainda não tem data de estreia confirmada, vamos ver o que a Warner vai fazer com esse filme. E pra quem não sabe, esse filme vai ser um reboot do filme original. E a gente não tem muitas informações além disso, a não ser que a gente vai acompanhar a história de um músico que foi assassinado. E ele vai voltar ali dos mortos pra vingar a sua morte. E vingar a morte da sua noiva. E outro reboot barra filme que a gente não tem muitas informações é Os Estranhos. Que estranha em 2024, sem data ainda confirmada. E esse filme, na verdade, vai ser o primeiro de uma trilogia. E a Madeleine Pett e o Gabriel Basso vão ser os protagonistas. E segundo o próprio diretor dessa trilogia, a história vai ser um pouquinho diferente do que a gente já viu nos dois filmes anteriores, né? Que foram os primeiros filmes. Que não vão contar dentro dessa trilogia, vão ser filmes diferentes. Mas, ao mesmo tempo, essa trilogia vai focar muito no psicológico das vítimas que vão sofrer lá no primeiro filme. Já que alguns estranhos vão invadir a casa ali desse casal. Eles vão lutar pra sobreviver. E aí, no segundo e terceiro filme, vão ser abordado muito o psicológico deles depois de todo esse ato que aconteceu aí na vida deles. Pelo menos essa é a descrição que o próprio diretor disse, tá? Até agora não saiu numa sinopse oficial, ou pôster oficial. Aí saiu um teaser, pôster. E também um teaserzinho. Mas só isso. Nada mais que isso. Esse filme tem cara que vai ser aquele filme criticado pelas pessoas que assistiram original. E vai ser amado pelos fãs de Riverdale. Que também a gente não pode esperar muito de fãs de Riverdale amando alguma coisa. Porque se eles gostam de Riverdale, já tem um problema aí. Mas, o filme pode ser legal. Pode ser divertido. Eu acho que a gente tem que pensar por esse lado. Eu tô um pouquinho empolgado pra assistir, porque eu gosto de ver coisas que meio que já são fechadas, né? Até porque a trilogia já foi gravada. Então, a gente deve ter começo, meio e fim dentro dessa história. Então, eu quero muito ver o que que ele fez aí pra construir toda essa história. E ainda ter três filmes, né? Às vezes você tem uma história pra um filme só e talvez os outros podem ser tediosos. Sei lá. Quero ver como que ficou tudo isso. Todo esse trabalho. O filme chega esse ano nos cinemas, mas até agora a gente não sabe quando. E se você assistiu até esse ponto do vídeo... Coloca uma faquinha nos comentários pra eu saber que você assistiu até esse tempo. Agora, passamos pra Cuco. Esse filme estreia no dia 3 de maio lá nos cinemas americanos. Ainda não tem distribuição aqui no Brasil, tristemente. E a atriz Hunter Shefford, de Euphoria, estrela esse filme. A gente tem essa imagem aqui, eterna, que tá na nossa cabeça há muito tempo. Porque esse filme já tá anunciado faz bastante tempo. E até agora não tinha sido lançado. E ele foi anunciado pra ser exibido no Festival de Cinema Internacional de Berlim. Então, vai ser lançado logo mais. Teremos logo mais reviews também sobre ele. E a trama gira em torno da Gretchen, que tem 17 anos. Ela e sua família são forçados a se mudar ali pra um resort. Que não parece nada ameaçador. Parece que até é uma mudança interessante, né? Só que aos poucos ela vai percebendo que aquela realidade de estar no paraíso não é uma realidade. Por baixo dos panos se esconde um grande pesadelo. Que todos vão começar a notar, principalmente ela. E a Jessica Henry, que o Dan Stevens, também estrela esse filme ao lado da Hunter. E eu estou animado. Porque esses três são maravilhosos. Adoro esse elenco. Gosto dessa vibe de lugar paradíaco, que esconde segredos. Então, vou curtir ver esse mistério sendo desenrolado. E como é um filme de terror, a gente pode esperar aí alguns sustos, algumas perseguições. Sangue, também. Tomara que logo mais encontre uma casa aqui no Brasil. Tem carinha de filme do universo. E um filme que não tinha distribuidor aqui no Brasil, mas agora tem, é Long Leg. Que chega pela Diamond Filmes, sem data de estreia ainda. E teremos o Nicolas Cage interpretando um personagem bem disfuncional. Bitoladinho da cabeça. No caso, um cruel serial killer. E a Micah Monroe vai interpretar uma agente do FBI que vai estar atrás desse tal serial killer. Então, vamos ver um jogo de gato e rato. E essa agente do FBI vai fazer de tudo pra evitar que esse assassino mate outra pessoa. Então, ela vai correr atrás de informações. Vai descobrir que ela tem uma conexão com esse tal serial killer. Mesmo que ela não soubesse que ela tinha. Esse filme tá prometendo demais. Se tem vibe de Silêncio dos Inocentes, estarei assistindo. Se tem vibe de Seven, estarei assistindo. Tô animadíssimo pra esse. Quero mortes bem feitas. Quero Nicolas Cage com aquela cara de psicopata. E marca, como sempre, vai estar investigando com aquela carinha dela de Estou aqui pra acabar com você. Quero um confronto, hein? Um confronto final desses dois. E por falar em confronto final, Maxine chega esse ano, graças a Deus. A gente já achava que tava virando lenda urbana esse filme, né? Ainda não tem data de estreia confirmada. Aqui no Brasil não tá distribuidora, tristemente. Ai, meu Deus do céu. Esse filme sofre, né? Essa franquia sofre. E esse filme, dirigido pelo Terry West, vai encerrar a trilogia da Maxine e Pearl. E ele vai ser ambientado nos anos 80, lá em Los Angeles. E a gente vai ver a Maxine indo ao estrelato, mas coisas estranhas começam a acontecer. Algumas mortes também acontecem. Mas a gente até então não sabe muito bem qual a trama do filme. Só sabemos que teremos Mia Goff retornando. Halstead num papel misterioso. E ela vai morrer. A Michelle Moran também tá aqui. Lily Collins também tá aqui. Kevin Bacon. O elenco de peso. E, gente, se vocês viram meus vídeos de X e também de Pearl, vocês sabem o quanto eu gostei desses dois filmes. Principalmente Pearl. E vocês sabem o quanto eu tô empolgado pra ver este terceiro e último filme que vai ser Rádio História. Maxine, pelo amor de Deus, chega logo. Com certeza, é um dos filmes que eu mais tô empolgado pra assistir esse ano. E agora chegamos num filme que eu não tava esperando nada. E depois de ver o trailer, eu tô esperando menos ainda. Mas ao mesmo tempo eu espero que seja legal. É o Tarot da Morte. Que estreia no dia 10 de maio aqui nos cinemas do Brasil. O filme vai seguir um grupo de amigos que encontra cartas de tarot, de uma cartomante, se eu posso assim dizer. E essas tais cartas só poderiam ter sido usadas pelo dono dela. Mas esses jovens que sabiam disso acabaram usando. E as entidades que tão ali nas cartas vão começar a perseguir eles. Baseado nas cartas que eles tiraram lá na previsão que eles fizeram. Então aquele filme de terror que provavelmente vai ser repleto de jumpscare. O trailer, por exemplo, não é um dos mais animadores pra mim. Eu não tô tão empolgado por esse filme que eu até imaginava que eu estaria. Porque eu achei o trailer um pouco bobinho. Mas no final das contas eu acho que vai ser um filme divertido. E o Jacob Bartolom de Homem-Aranha e também a Vandica de Meninas Malvadas vão estar no elenco do filme. E ele promete ser aquele entretenimento legal pra gente assistir aí no meio do ano. Espero que seja bom, né? Vamos torcer pra ser. O visual, pelo menos das entidades, tá bem legal. E pra finalizar a lista temos Abigail. Que eu particularmente achei o trailer muito divertido. O filme estreia no Brasil em 18 de abril nos cinemas. E ele é dirigido pelo Radio Silence, mesmo responsáveis por dirigir Pânico 5 e 6. E também por dirigir Casamento Sangrento. E assim, gente, não sei vocês, mas eu assisti o trailer e senti a vibe tão forte de Casamento Sangrento. Só que agora com um vampiro. Tanto que esse filme anteriormente tinha sido intitulado, né? A filha do Drácula. E ele vai contar a história de uma garotinha que é um vampiro. A gente vai ver um grupo de assaltantes sequestrando essa tal garotinha. Prendendo ela numa casa. E o trabalho deles é ficar nessa casa, né? Até o amanhecer junto com ela. Só que eles vão realmente ser trancados nessa casa. Com essa garotinha que tá sedenta por sangue. E temos no elenco a Melissa Barreira, a nossa eterna Sam de Pânico. Ai, Sam, volta pra Pânico, por favor. Temos também o Dan Stevens, que já esteve nessa lista. Então, segunda vez dele aqui. O Angus Cloud também tá no elenco. E ele faleceu ano passado, né? Ele era muito conhecido por Euphoria. E esse vai ser um dos últimos trabalhos dele aí a serem exibidos. E a Catherine Newton também tá no elenco. E a gente falou sobre ela lá no começo do vídeo com... Lisa Frankstein. Gostei do que eu vi no trailer de Orbe Gay. Eu tô esperançoso por esse filme. E ele chega em abril nos cinemas. E se assistiu até esse ponto do vídeo, coloca um fantasminha nos comentários pra saber que você viu até esse momento. E pra finalizar, eu trouxe outro filme com a Melissa Barreira, Your Monster, que estreou em janeiro no Festival de Sundance. Não tem data de estreia pra circuito, né, comercial. Mas deve chegar esse ano nos cinemas. E na trama a gente vai acompanhar uma jovem atriz que tá meio perdida aí no que ela quer fazer. E ela encontra um propósito novamente quando ela conhece um monstro aterrorizante. Mas que também é estranhamente hermoso, que vive dentro do seu armário. E os dois começam um romance. Saíram já as primeiras imagens desse filme, não temos muito mais informação do que isso. Mas eu imagino que seja um filme divertido. E tem uma vibe parecida com Lisa Frankstein. Então, tô empolgado pra esses dois filmes e é isso. Essa foi a minha lista de filmes de terror que eu tô empolgado pra esse ano. Tem outros, tá? Provavelmente ao longo do ano vai sair mais anúncio de filmes de terror. Mas esses são os que já tinham saído e que eu tinha anotado na minha listinha. E quero saber se vocês concordam, gostaram da lista. Clica no like que é muito importante. Se inscreve aqui pra mais conteúdo de série de filmes. Beijo. Tchau, gente.